Eu tô invocado, é coisa danada do rato do gerador, ela tá dançando o rato Vou ser malista daquele jeitão, se bater de frente vai ser o jodão Tô invocado, é coisa danada do rato do gerador, ela tá dançando o rato Vou ser malista daquele jeitão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Eu tô invocado, é coisa danada do rato do gerador, ela tá dançando o rato Vou ser malista daquele jeitão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Desce o discirão, sou o discirão, se bater de frente vai ser o jodão Eu tô invocado, é coisa dançando o rato do gerador, ela tá dançando o rato do gerador Tô aqui na morada, com baile de pavela Tô vendo o Manalvinha chegando com a amiga dela Acho que vai rolar, é tudo no esquema Se ela me descançar vou resolver esse problema Se ela me descançar vou resolver esse problema Não tem problema, não tem problema Já que tu não me quis eu vou pegar só amiga aqui Não tem problema, não tem problema Já que tu não me quis eu vou pegar só amiga aqui Não tem problema, não tem problema Já que tu não me quis eu vou pegar só amiga aqui Não tem problema, não tem problema Já que tu não me quis eu vou pegar Vamos aqui na moral, com baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com a cima dela Acho que vai rolar, é tudo no esquema É lá me dispensa, vou resolver esse dilema É lá me dispensa, vou resolver esse dilema E já que tu não quiser, vou pegar sua amiga Não tem problema, não tem problema Já que tu não quiser, vou pegar sua amiga Não tem problema, não tem problema Já que tu não quiser, vou pegar sua amiga Não tem problema, não tem problema Já que tu não quiser, vou pegar alguém É JT! Estúdio WF Gravações de Mouricis Portela, papai Em nome de Vipnet Telecom, Valzinha Produções WF Estúdio Ela vem fazendo a posição, dançando assim Enfinando o rabo e também com a doer um passo que nem Vários amigos no histório posta aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando, vou pagando Ela vem fazendo a posição dançando assim Inclinando o rabitão enquanto eu peço um fininho Vários amigos no histório postam aquele videozinho Então se prepara, vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Vá bom clima do meu parceiro Maninho e Netinho de Chamorro A toda moçada de Chamorro Vá bom clima do meu parceiro Maninho do Lava Jato Parceiro Iago Alô meu parceiro João Pedro Vaqueiro A toda moçada do Vitório Alô meu parceiro João Vito Alô João Vito Vitor da Vaqueira mando ar as maísa Bora coquim Oi Vou Ela vai me hipnotizar com a sua antia capadão Ela vai me hipnotizar com a sua antia capadão Ela vai me hipnotizar com a sua antia capadão Alô meu parceiro Jovem do C.D. Jovem do C.D. Ela vai me hipnotizar com a sua antia capadão Olha meu parceiro Edvaldo da Caçamba Olha o João Luiz do FIFA A toda moçada do Oficina Mecânica Alto da Serra Meu parceiro Jair Lundo Quem minha moto presta Vem nome de voz de Produções Meu parceiro Batistão Produções Tô com as amiguinhas mexendo rumo Tô calizarado doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Ó minha paz Tô com as amiguinhas mexendo rumo Tô calizarado doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Adani se ata por cariçada não pode se apaixonar Você esta no아� surde in favor do trem Adani se ata por cariçada não pode se apaixonar Cadani se ata, se ata, se apaga diaria Cadani se ata, se ata, se ata Cadani se ata, se ata, se ata, se ata Oh, sucesso, menino Francisco, divulgação de Jacobina Alvinha, rapaz, olha o tempão que eu tô aqui de Olitu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô calitarado, louco pra saber, será que é hoje que eu fico? Alvinha, rapaz, olha o tempão que eu tô aqui de Olitu Com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô calitarado, doido pra saber, será que é hoje que eu fico? A Jari, se anda com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Jari, se anda com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Jari, se anda com carinho, só não pode se apaixonar Lava Jato do Vani, meu parceiro Vani, tamo junto Olha meu parceiro Itamar Barro Verde, tamo junto Itamar Opa! Vai, isso que é pronto, sonho! Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou e me enganou demais Oh, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor, não dá mais pra voltar atrás Fazer sofrer por você, não te quero E me beijando assim Não me diga que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Mas nunca tô falando de amor Mas nunca tô falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou e me enganou demais Oh, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor, não dá mais pra voltar atrás Fazer sofrer por você, não te quero E me deixando aqui Não me diga que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Mas nunca tô falando de amor Oh, meu amor Oh, meu amor, como eu te amo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Deixo pra parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar A ousa de novo Meu corajão ainda tem Que tu ainda não percebeu Vem com meu voto pra você Vem com meu voto pra você Volta comigo, bebê Vem com meu voto pra você Vem com meu voto pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Ao me escuta, deixa eu terminar Na ousa de novo Sou eu Meu corajão ainda é teu E tu ainda não percebeu Vem com meu voto pra você Vem com meu voto pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você, vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Em nome de Vipinati, Teneco Marredão Jogado Fala meu parceiro, Fale do Forró Bora JC, WF Estúdio Vem, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Quer saber como é que eu faço a minha parra todo dia Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Quer saber como é que eu faço a minha parra todo dia Não é curso online, mas eu vou mostrar meu dia a dia Porque eu sou doido da putaria Quer saber como é que eu faço a minha parra todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Vindo, batendo, maluído, enche o carro de menino Arrasta pra cima, arrasta pra cima Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Quer saber como é que eu faço a minha parra todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Eita, a banda de curioso quer dar conta na minha vida Todo dia, arranca pra cima, arranca pra cima Na frente do maluído, enche o carro de menina Arranca pra cima, arranca pra cima Arranca pra cima Oh, 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 oh Faz a parte de brincar de amor Oh, por favor, não insistir, a paciência já escutou Não vou ficar, não vou ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa ir pai Hoje está aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica, o resto da vida Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica, o resto da vida Em nome de Vipi aqui, Telecom A Sama da Pena que são Basou a fase de brincar E amor, por favor não me explique A paciência já esgotou Me dá, só por ficar Não dá Não me procura, sai, me deixa ir pai Hoje está aqui, amanhã não tá mais Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica, o resto da vida Eu não quero amor que vai Qualquer amor que fica Qualquer amor que fica Que fica, o resto da vida WF Estúdio E o município esporte é o meu parceiro W10 Olha o meu parceiro Batistão Profissões Olha o JT Não é que terminou E tu não aguenta Me vê solteiro E sabe que eu Quando tô sozinho Caio no quezer Me largou na quarta Comecei na quinta Mas não dá tempo de sofrer Amei logo os amigos E chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender E foi só um histório Um históriozinho Paredão ligado E a garrafa de gí Foi só um histório Um históriozinho Quando tu riu a novinha Bateu só tarde de mim E foi só um histório Um históriozinho Paredão ligado E a garrafa de gí Foi só um históriozinho Um históriozinho Quando tu riu a novinha Bateu saudade de mim Pra quem terminou E tu não aguenta Me vê solteiro E sabe que eu Quando tô sozinho Caio no quezer Me largou na quarta Comecei na quinta Mas não dá tempo de sofrer Amei logo os amigos E chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender E foi só um histório E foi só um histório Um históriozinho Paredão ligado E a garrafa de gí Foi só um histório Um históriozinho Quando tu riu a novinha Bateu saudade de mim E foi só um histório Um históriozinho E foi só um histório Um históriozinho Quando tu riu a novinha Bateu saudade de mim WF Studio A oficina mecânica Alta Serra Meu parceiro Zé Rago Ela passou na minha rua Mudou a situação De corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei de cavalo E ela nem ligou Só queria um Me ajude por favor Mas eu com seu gadinho Minha vida melhorou Meu bicho e minha fazenda Eu tô rico, meu amor Entre o fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro E que o fazendeiro Nós bebemos com uma valeira Entre o fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Entre o fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro Entre o fazendeiro Nós bebemos com uma valeira Entre o fazendeiro Que o playboy não tem dinheiro E que o fazendeiro Nós bebemos com uma valeira Ela passou na minha rua, notou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei de cavalo e ela nem olhou Só queria o espéu, me ajude por favor Mas eu comprei o gadinho, minha vida me mudou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Entre um fazendeiro, que o febóio não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devemos o mavaleiro Entre um fazendeiro, que o febóio não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós devemos o mavaleiro Fica no fazendeiro, nós devemos o mavaleiro É meu sucesso É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás do prazer Raiva o estresse Comigo ela esquece Imagina Ele supece E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangode Fala meu parceiro Domingos Divulgações Meu parceiro Cláudio Divulgações de Jacobina Fala meu parceiro Caleb C.T. Xibiana Vida Ferrado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Pra quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás do prazer A raiva o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangode Falou meu parceiro Carlos Sani Tamo junto Charlie Meu parceiro Matias E sacanão talismã Paredão talismã Tá lá o estilo visual Meu parceiro Domingos Depois que você perdeu vem me ligar Já sofri demais Não esqueci o mal que me fez passar Fui pouco demais Mas a pretenda já não mora no meu peito Hoje eu tô mais feliz Dovido que muito alguém nessa vida Se queira dar Oh, bem-me logo E tu por mim Só que eu chorei Mas hoje eu sorri Oh, bem-me logo E tu por mim Porque eu estou e bem mais feliz Oh, bem-me logo E tu por mim Ontem eu chorei Mas hoje eu sorri Oh, bem-me logo E tu por mim Solteiro estou e bem mais feliz Depois que você perdeu vem me ligar Já sofri demais Solteiro estou e bem mais feliz Ouvi que se o mal que me fez passar Pois vou pundir Mas essa tristeza já não mora no meu peito Hoje eu tô mais feliz Ouvido que muito alguém nessa vida Se queira dar Oh, bem-me logo Sinto por mim Só que eu chorei Mas hoje eu sorri Oh, bem-me logo E tu por mim Porque eu estou e bem mais feliz Oh, bem-me logo E tu por mim Só que eu chorei Mas hoje eu sorri Oh, bem-me logo E tu por mim Solteiro estou e bem mais feliz Olha, JT WF Estúdio Vip Net Telecom Do parceiro Gil Dente Cedeiro E aí 0000 Solo Tchau